Horas classificam em valor sentimental Frases de conceito vago Hora de brincar, tirar palavras de um jornal O que não se escreve, falo Tempo de esperar pra crer Reconsiderar padrões Meses passam ao que as imagens são milagres Minha informação distante Eu não devo estar tão longe Do que já sumiu e quando Tempo de ocupar perfeita Hora do autor cede Deixa eu me atirar, tá quieto no mundo Desclassificando o que não deu Desfilar e sorrir pra ter o mundo Sem limitar a imitação original Hora do contrário lá no monte Sem resonerar o conteúdo oficial Marginal, operativamente Tempo de cantar avesso Hora de dizer já fui Chega de cercar nosso jardim Posso desfilar e sorrir Posso desfilar no fim Ameaçando o céu no silêncio Ameaçando o céu no silêncio Ameaçando o céu no silêncio Ameaçando o céu no silêncio